Leitura do dia 30 de março Josué capítulo 14 Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Enum, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir. Por sorte da sua herança como Senhor, ordenara pelo ministério de Moisés a cerca das nove tribos e da meia tribo. Porquanto as duas tribos e a meia tribo já deram a Moisés herança, além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre eles, porque os filhos de José foram duas tribos, Manassés e Efraim. E aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem, e os seus arrabaldes para seu gado e para sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jephoné, o que Neseu lhe disse, Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, por causa de mim e de ti. Da idade de quarenta anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barnea a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo, Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, Quarenta e cinco anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel, ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de oitenta e cinco anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual minha força então era? Tal é agora a minha força, para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo, para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou, e deu a Caleb, filho de Gephoné, Hebron, em herança. Portanto, Hebron foi de Caleb, filho de Gephoné, o que leseu, em herança até ao dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. E era dantes o nome de Hebron, Kiriati Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Josué, capítulo 15, do versículo 13 ao versículo 19. Mas a Caleb, filho de Gephoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anak, este é Hebron. E expeliu Caleb dali os três filhos de Anak, Cezai, Aiman e Talmai, gerados de Anak. E dali subiu aos habitantes de Debir, e fora dantes o nome de Debir, Kiriati Sefer. E disse Caleb, Quem ferir a Kiriati Sefer e a Tomar, lhe darei a minha filha, Aqsa, por mulher. Tomou-a, pois, Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e este deu-lhe a sua filha, Aqsa, por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento. Então Caleb lhe disse, Que é o que tens? E ela disse, Dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Juízes, capítulo 1, versículo 20 E deram Hebron a Caleb, como Moisés o dissera, e dali expeliu os três filhos de Anak. Juízes, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 16 E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebron. Era, porém, dantes o nome de Hebron, Kiriati Arba. E feriram a Cezai e a Aiman e a Talmai. E dali partiu contra os moradores de Debir. E era, dantes, o nome de Debir, Kiriati Sefer. E disse Caleb, Quem ferir a Kiriati Sefer e a Tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. E tomou-a Otoniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele. E Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu a que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento, saltando, e Caleb lhe disse, Que é o que tens? E ela lhe disse, Dá-me uma benção, pois me deste uma terra seca. Dá-me também fontes de águas. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das Palmeiras, com os filhos de Judá, ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 6, versículos 56. Porém o território da cidade e as suas aldeias deram a Caleb, filho de Jephoné. Josué, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 12. E a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até ao termo de Edom, até o deserto de Zim, até a extremidade da banda do sul. E foi o seu termo para o sul, desde a ribeira do mar Salgado, desde a baía que olha para o sul, e sai para o sul, até a subida de Acrabim, e passa a Zim, e sobe do sul a Cades Barnea, e passa por Esrom, e sobe a Adar, e rodeia a Carca, e passa a Zmó, e sai ao ribeiro do Egito, e as saídas deste termo irão até ao mar. Este será o vosso termo da banda do sul. O termo, porém, para o oriente, será o mar Salgado, até a extremidade do Jordão, e o termo para o norte, será da baía do mar, desde a extremidade do Jordão, e este termo subirá até Bete Ogla, e passará do norte a Bete Arabá, e este termo subirá até a pedra de Boã, filho de Rubem. Subirá mais este termo a Debir, desde o vale de Acor, e olhará pelo norte para Gilgal, a qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Então, este termo passará até as águas de En-Semes, e as suas saídas estarão da banda de En-Rogel. E este termo passará pelo vale do filho de Inom, da banda dos Jebuseus do sul. Esta é Jerusalém. E subirá este termo até ao cume do monte, que está diante do vale de Inom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, da banda do norte. Então, este termo irá desde a altura do monte, até a fonte das águas de Nefitoa, e sairá até as cidades do monte de Efron. Irá mais este termo até Baalá. Esta é Kiriath-Gearim. Então, tornará este termo desde Baalá para o ocidente, até as montanhas de Seir, e passará ao lado do monte de Gearim, da banda do norte. Esta é Kesalom. E descerá a Bet-Semes, e passará por Tímina. Sairá este termo mais ao lado de Ekron, para o norte. E este termo irá a Siqueirom, e passará o monte de Baalá, e sairá em Jabinéel. E as saídas deste termo eram no mar. Será, porém, o termo da banda do ocidente, o mar grande e o seu termo. Este é o termo dos filhos de Judá, ao redor, segundo as suas famílias. Josué, capítulo 15, do versículo 20, ao versículo 63. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades da extremidade da tribo dos filhos de Judá, até o termo de Edom para o sul. Cabizéel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itinã, Zife, Telém, Bealote, Azor, Adata, Quiriote, Esrom, que é Azor, Amã, Sema, Molada, Azargada, Esmon, Beti, Palete, Azar, Sual, Berseba, Bizioteá, Baalá, Lim, Ezem, Eutolade, Quezil, Orma, Ziclag, Madimana, Sansana, Lebaote, Silim, Aim, Errimon, todas as cidades e as suas aldeias, vinte e nove ao todo. Nas planícies, Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganim, Tapua, Enã, Jarmute, Adulão, Socor, Azeca, Saaraim, Aditaim, Gedera, Gederotaim, 14 cidades e as suas aldeias. Zenã, Iadaça, Migdalgade, Dileã, Mispa, Joctel, Laquês, Boscate, Eglon, Cabon, Lamás, Quítilis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá, Maquedá, 16 cidades e as suas aldeias. Líbina, Eter, Azam, Ifitá, Azná, Nezib, Keila, Aqzib, e Mareça, nove cidades e as suas aldeias. Ekron e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias. Desde Ekron até o mar, todas as que estão da banda de Asdode e as suas aldeias. Asdode e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias. Gaza e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias. Até ao rio do Egito e o mar grande e o seu termo. E nas montanhas, Samir, Jatir, Issocó, Daná, Kiriati-Sana, que é Debir, Anabe, Estemoa, Anim, Gózem, Olom, Egilo, onze cidades e as suas aldeias. Arabe, Dumá, Ezã, Janim, Bet-Tapua, Afeta, Unta, Kiriati-Arba, que é Hebron, Ezior, nove cidades e as suas aldeias. Maon, Carmelo, Zife, Jutá, Jezrael, Joquideão, Zanoa, Caim, Jiveá e Tímina, Dez cidades e as suas aldeias. Alu, Bet-Zur, Gedor, Marate, Bet-Anote e Eutecom. Seis cidades e as suas aldeias. Kiriati-Bal, que é Kiriati-Jerim, e Rabá, duas cidades e as suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, Emidim, Secaca, Nip-San e a cidade do Sal, E Engedir, Seis cidades e as suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá, expelir os jebuzeus, que habitavam em Jerusalém. Assim, habitaram os jebuzeus, com os filhos de Judá, em Jerusalém, até ao dia de hoje. Amém! Você ouviu a leitura do dia 30 de março. Na próxima gravação, você estará ouvindo o dia 31, e o último dia do mês de março. Esta leitura é feita com a tradução da Bíblia corrigida. Eu prefiro a tradução corrigida. Deus abençoe você abundantemente, e continue ouvindo a leitura da Bíblia em ordem cronológica por Neuza Baldini, se assim você desejar. E eu espero que sim. Que a benção de Deus permaneça sobre você.